E aí, pessoal, tudo bem? Amicéis, o primeiro aqui. Pra quem tava falando que tava sentindo falta das minhas lives, amanhã, às 5 da tarde, isso se o Flapjack não morrer na punheta primeiro, ele vai fazer um debate comigo. Sim, o mesmo cara do vídeo passado e que chamou o Putones de pedófilo. Cara, ó, é só me pagar, ó. Se ele tá sem conteúdo, ele me paga, ele me paga, eu faço conteúdo pra ele. Não tem problema nenhum, cara. Tu tá sem conteúdo, eu sou pedófilo. Eu faço conteúdo pra tu, cara. Isso vai acontecer sábado agora às 5. Vamos ver se ele é tão machão assim. Pois bem, vídeos e a comunidade de opinião. Tem o negócio do Castanhari ter virado corno, ter ficado solteiro, e a reviravolta do caso eu choquei. E ultimamente eu tenho pensado muito a respeito dos vídeos de opinião. E mesmo que canais novos estão surgindo por aí, parece que as coisas não tão indo muito adiante, sabe? Porque hoje, mais do que nunca, vídeos de opinião tão dando seus primeiros indícios aí de saturação de conteúdo. Isso, claro, na visão de alguém que tá dentro da bolha. Não que eu ache que esse tipo de conteúdo tá morto. Muito pelo contrário. Esse nicho de conteúdo e esse tipo de vídeo nunca vai morrer. É como uma mina de ouro, repleto de pedras preciosas pra ser minerada. A toda estante tem alguém fazendo alguma caquinha, a ponto de ser criticado. Ou se não, algum caso bizarro pra você comentar. Sempre vai ter o pedófilo do mês, ou a nova trend da comunidade, que é o nazista da semana. A minha teoria é que mesmo com tanta coisa ruim acontecendo, meio que as coisas foram evoluindo de formato. Infelizmente, pra maioria das pessoas que fazem vídeo assim, meio que existe um segredo que... Nem todo mundo é capaz de perceber. Isso deveria estar nos mandamentos de como ter um canal de opinião escrito pelo Digo, logo abaixo do... Não xingareis ninguém de verme, filho da puta. E bem, qual o segredo? Nunca deixe que o conteúdo do seu canal seja mais atrativo do que o seu carisma, e muito menos do que a sua personalidade. A maior questão da falta de estabilidade de boa parte dos canais de opinião, são quando eles abordam uma sequência de tema hype, que fazem com que eles deixem de ser o foco principal do vídeo. Exatamente como aqueles apresentadores de programa de TV. Meio que gera aquele efeito de interesse nos temas que você aborda, e não na pessoa que tá por trás do conteúdo. O que por fim faz com que caso seja uma época em que nada tá acontecendo, e quando eu digo nada, eu me refiro a nenhum caso bizarro, nenhum tema hype, uma semana tranquila, sem treta nenhuma. Muito provavelmente o canal de opinião vai ficar sem conteúdo. E quem tá postando vídeo vai ter que falar de algum caso que as pessoas não têm tanto interesse assim. Vai ter que falar de, sei lá, algum caso aleatório. E adivinha? O vídeo vai flopar e não vai ter tanta view. E é aí que mora o maior medo dos canais de opinião, e a origem do termo abutre aplicado à maioria dos canais. Porque pra alguns deles, é preciso que algo esteja acontecendo pra que algum conteúdo seja gerado. É preciso que alguma coisa esteja acontecendo pra que algum conteúdo seja gerado. Literalmente como o urubu, voando sobre sua presa que agoniza antes da morte pra que possa se alimentar. Imagina só como deve ser um canal de opinião ucraniano. Palestina, israelense, sei lá. Os caras devem ter conteúdo infinito. Mas por favor, não me entenda errado. Eu até gosto um pouco dessa vibe. E caramba, como eu precisava admitir isso pra mim e pro meu público. Talvez isso me torne o mercenário favorito de vocês. Só faltou cantar. E finalmente esse dia chegou. E olha, eu me sinto como se eu tivesse tirado um caminhão das minhas costas. Fingiu que eu não sou? Nunca foi muito a minha vibe, sabe? E aí eu aprendi que eu posso entreter e interagir com vocês. E acabar tirando os trocados no fim do mês. Qualquer dia desses eu faço uma live no motel. Junto com um monte de mulher do VIP Luxúria. Mas pra isso eu tenho que farmar um pouco mais. Isso sim seria um bom entretenimento. Sei lá, pensa que chato. Você vai e você cria uma comunidade gigante. Mas quando você quer parar pra conversar um pouco, ninguém tá interessado. Eles só querem saber quem é o novo nazista da semana ou o pedófilo do mês. Ou que na minha opinião, e eu vim dividir ela aqui com vocês. O foco deveria ser o criador e não o conteúdo. E quando alguém diz que canais de opinião viraram canais de notícia, entre muitas aspas. É como se essa afirmação e esse argumento não deixasse de ser uma verdade. A menos que você queira ser um canal de notícia. Ou um canal de opinião misturado com notícia. E é por isso que tem tanto canal de opinião pequeno que não sai e nunca vai sair do lugar. Eles meio que não perceberam isso ainda. Eles estão tão focados no tema que acabam esquecendo deles mesmos. Não qualquer Dalma de Mestre Kami, não. Não é isso. Mas é preciso que você tenha um equilíbrio. E alguns já dominaram esse instinto superior. E pra ser honesto, são poucos que conseguem fazer isso. Eu acho que o Digo seria um bom exemplo. E sim, eu me considero no caminho pra obter esse poder lendário. Tudo vai depender do resultado desse vídeo aqui. Fazer o que, pessoal? Tem que ter o alto boquete. Eu reconheço que a minha comunidade é do caralho. Principalmente quando eu abro o live. Quando eu vejo vocês se divertindo comigo, cara, como eu fico contente. Mas aí você também tem que pensar o seguinte. Uma coisa é que quem tem o interesse de ter esse tipo de proximidade com o seu público vai ter que entregar um pouco mais da sua alma e também do coração na produção de conteúdo. Outra coisa é quem faz por fazer. Entregando as coisas o mais vazio possível. Tipo os vídeos da TriPass. Completamente inexistente de alma e carisma. Parece até que o Shang Tsung passou e sugou tudo que tinha ali. Não só no canal dela, mas de vários outros por aí também. O Digo tinha postado um vídeo dele reagindo a ele mesmo de 5 anos atrás. E ele até chorou. Foi bem fofinho. E também tem o motivo do porquê as pessoas levam tantas coisas que ele fala a sério. É claro que tem muita coisa relacionada com a época que ele começou a fazer vídeo. Como que era a comunidade antigamente. Somado a trajetória dele e o trabalho que ele desenvolveu. Eu parei. Vou voltar um pouco porque eu só não falei nada. Tudo mudou. As regras mudaram. Nós mudamos. E o tudo é cada vez mais. Diferente. O nome YouTube já não faz mais sentido. As pessoas não estão aqui. Para ter seu espaço. Para ter seu momento. Para ter algo para compartilhar com as pessoas. As coisas mudaram. As pessoas mudaram. As oportunidades são outras. E a gente. Eu, você que não temos canal. Que só assistimos todos esses anos. A gente fica se perguntando. Por que não eu? Por que não sou eu? E por que fui eu? Por que que deu certo? Por que que as pessoas botam tanto... Tanto peso sobre o que eu faço? Por que acreditam tanto no que eu digo? Por que que fui eu? São duas pessoas diferentes. Esse eu de cinco anos atrás. E o meu eu atual. Somos duas pessoas totalmente diferentes. Bem, hoje eu entendo um pouco ele. De como é estranho você ver algo. Que você tem tanto carinho assim. Com um peso meio que negativo. Nos olhos das pessoas. Porque a comunidade de opinião. Não é uma comunidade muito bem vista. Por aí afora. E caramba. Não tem como eu ser mais sincero. Que isso daqui. Essas palavras. Elas têm um peso a mais? Porque não é um canal de opinião aleatório. Falando disso pela 15ª vez. Não é alguém de fora da comunidade. Que às vezes critica a gente. E quem está falando isso. É alguém que usou e abusou. De estratégia agressiva. Para poder crescer. Eu estou criticando o sistema. De dentro do sistema. Meio que sei lá. Reconhecendo o quão podre alguns cantos são. Para ser honesto. Nem sei como eu consegui fazer parte da vida das pessoas. Durante tanto tempo assim. Talvez deva ser porque eu assumi aquele manto de. É isso daí. Eu farmo mesmo e foda-se. Coisa que até então. Eu não acho que ninguém da comunidade. Tinha feito isso antes. Tá certo que eu falo muito absurdo. A maior parte do tempo. A verdade é que você entregar uma notícia. É muito mais fácil. Do que você passar um pensamento. Ou algum tipo de valor adiante. É bem mais fácil. E também rápido. Você comentar sobre algo. Do que você opinar sobre algo. É como se você se colocasse na posição de dar exemplo. Mas eu não quero isso. Eu vou deixar isso para o Dig e companhia. Eu ainda prefiro chegar aqui e fazer piada com a Leandrinha. Agora por outro lado. Hoje eu entendo aquelas críticas que falavam. Que você fazer tantas vezes. Conteúdo focado em coisa ruim. Mexeria com o seu psicológico. E olha. Eu sempre fui alertado disso. A maior parte dos meus amigos e colegas de trabalho. Eles vão no psicólogo. Ou no psiquiatra. E tomam algum tipo de ansiolítico. E isso significa que eu vou parar de fazer vídeo assim? É lógico que não. O doce e tilintar das moedas não me deixam parar de produzir conteúdo. Mas é provável que eu fale mais de outras coisas. Não só de tema que estão só no mainstream geral. Como sei lá. O Felipe Castanhari ter virado corno. Ter virado solteiro. Ou essa reviravolta aí do caso da Choquei. Boa sorte aí para quem consegue fazer isso. E participar dessa corrida maluca por views. Mas eu não vou ser hipócrita também. Eu já participei muito dessa corrida várias outras vezes. A troco de eu ficar a noite inteira sem dormir. Para que no dia seguinte tenha um vídeo no ar. Eu não fico nem virado para jogar Magic. Mas quem dirá para fazer vídeo? Peraí. Qual que era o tema do vídeo mesmo? Ah é? Eu reconheci a realidade dos vídeos de opinião. Tem muitas outras coisas que eu queria falar aqui. Como geral se juntando para fazer vídeo sobre uma única pessoa. O que mesmo que essa pessoa tenha feito algo questionável. Meio que fica aquela coisa sabe? De mocinho contra vilão. Não tem como essa comunidade em geral. Não ficar vista como uma espécie de liga da justiça fora da bolha sabe? Que é um negócio meio feio. É meio cringe. Enfim. Eu já falei demais. Espero ter deixado claro que eu ainda vou usar e abusar do algoritmo para poder formar até minha alta. Mas agora eu vou tentar ser mais eu mesmo. Já tem um tempo já que eu estava um pouco cansada. Só que agora de uma forma bem mais de boa. E pode ser que sei lá. Aconteça alguma coisa aí. E eu simplesmente não faça vídeo. Eu queria falar de outro assunto. Bem. Eu acho que é isso. E claro. Dá um like e se inscreve.